O que é que vai ser? Vai começar já, não? O que horas que é? Já vai começar agora mesmo, no play? E aí, Dan? O que horas que é? O que horas que é? Já vai começar agora mesmo, no play? O que horas que é? Já vai começar agora mesmo, no play? O que horas que é? Já vai começar agora mesmo, no play? O nome desse som é o Sol do Sertão Música do Júlio Bellotti, Juara Rudes Música do Júlio Bellotti Música do Júlio Bellotti, Juara Rudes O futuro era só incerteza, respirando o ar da pobreza estampada na palma da mão O urubo voando em cima vendo a caça pelo chão E virando o ó do verso dentro do meu coração O urubo voando em cima vendo a caça pelo chão Espiando o adverso no tropeço da razão Arribado num pau de arara Minha alma espalhada no chão Corruida e trissons e serpente Encravada no meio dos dentes Esperando uma ocasião Amarcando a maré de poeira Transformada em poluição No futuro que trago no peito Meio assim, meio duro, sem jeito Hoje palco da minha canção No futuro que trago no peito Meio assim, meio duro, sem jeito Hoje palco da minha canção Amarcando a maré de poeira Sol do Sertão Canção do mestre Júlio Belode Uma noite dessas de encontro De violão, né? E muita história Bom, seguinte Eu não falo muito sobre o assunto Mas eu sou Sou cristão Não me associem a determinadas coisas Por favor É o seguinte E eu gosto muito de falar de fé Né? Essa canção fala disso É uma canção aqui de um compositor Aqui da... Desse morro aqui Ele mora ali em Jardim Felicidade Pastor André O nome dessa canção é Vai dar pé Gostaria que quem tivesse aqui assim, ó Vamos tentar um refrãozinho É bem simples Certo? Vamos lá? Vai ser assim, ó Vai dar pé Quando a chuva cair Aí vai ser... Vai ser... Vai dar pé Ah, mano Vamos lá de novo, ó Ó o ensaio, ó Vai dar pé Vai dar pé Quando a chuva cair Vai dar pé Quando alguém escutar Vai dar pé Quando o mar acalmar E a gente puder seguir Beleza? Se é assim, então Vamos lá de novo Vai dar pé Vai dar pé Vai dar pé Quando a chuva cair Vai dar pé Quando alguém escutar Vai dar pé Quando o mar acalmar E a gente puder seguir Vai dar pé Vai dar pé Quando a chuva cair Vai dar pé Quando alguém escutar Vai dar pé Quando o mar acalmar E a gente puder seguir E a gente puder seguir Um espírito renovado Me sentindo outra pessoa Em busca de alternativa Pra poder ficar numa boa Tudo demais Enjoar Não quero rir à toa Não vou no navio sem fé, não Boto fé na canoa Remando com confiança Pois eu sei que vai dar pé O vento só pra nosso favor Enquanto acalma a maré A chuva que cai É só pra lavar Purificar Quando a chuva cair Vai dar pé Quando alguém escutar Vai dar pé Quando o mar acalmar E a gente puder seguir Com o espírito renovado Me sentindo outra pessoa Vou em busca de alternativa Despertar Despertar Molhar seus cabelos Tão confuso Amanhã outro dia virá Sem desanimar Canta o santo Sua espada é sua fé E esse joelho Já tão calejado Tá mostrando quem você é Quem você é Quem você é Os seus joelhos já tão calejado Mostrando quem você é Quem você é Quem você é Vai dar pé Quando a chuva cair vai dar pé Quando alguém escutar vai dar pé Quando o mar acalmar e a gente puder seguir Vai dar pé Quando a chuva cair vai dar pé Quando alguém escutar vai dar pé Quando o mar acalmar e a gente puder seguir E a gente puder seguir E a gente puder seguir Porque seguir é importante, tá ligado? Qualquer momento difícil Que a gente tá passando hoje Você pode acreditar, mano Que o cara que viveu Nesse Brasil Lá em 68 Não é não, Murilo? O cara que viveu no Brasil de 68, pai Ele não sonhava que a gente ia ter um espaço Que a gente ia poder falar De um tudo, assim, saca? Espaço aberto, democrático Tem gente que não respeita A democracia, mas, né? A gente não é obrigado a ser que nem as pessoas Que não respeitam Então Vai dar pé, mano Acredita Daqui 10 anos, sei lá Você vai estar olhando pra trás e falando Mano, eu passei Né? Passamos Estamos passando aí por esse momento difícil Mas Importantíssimo aqui Estamos aqui hoje Fortalecendo cada vez mais essa parceria Com o Fábrica de Cultura Não só com o Fábrica de Cultura Também com o Estúdio Que foi um lugar que eu inaugurei O Estúdio Do Fábrica de Cultura E hoje estar aqui Tocando pra vocês É mó barato Temos o que aí nessa nossa playlist aí, Daniel? Temos a Sud, ó A Sud é a história que esse lugar Foi gravado aqui pelo grande Ricardo Vignini, né, mano? Uma honra conhecer aquele cara É... E essa canção tem a produção dele Tem as violas dele Inclusive esse arranjo É um pedaço meu E um enorme pedaço dele, assim Que foi construído aqui O arranjo todo, né? Basicamente no estúdio A gente foi fazendo pedaço por pedaço Foi muito legal Um processo de parceria com a Trator E o Fábrica de Cultura Foi bem... Foi uma vivência muito louca, assim E é isso Vamos fazê-la Nesse momento Tocando pra vocês Quem viu meu açude secando Carcara voando Verde murchando Poeira rasgando meu chão Meu eu mais selvagem Sertão na estiagem Poeira me pôr Poeira me pôr Poeira meu chão Meu eu mais selvagem Sertão na estiagem Poeira me pôr Meu eu mais selvagem Sertão na estiagem Poeira me pôr Poeira me pôr Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem Poeiro, pote riba da rodilha, cacimba água pura Fogão de lenha sopra pra poder pegar Coral de grilo toca a madrugada fora Cusco essa fé que o dia já vai começar Já posso até prever o tempo O sol de novo vai brilhar A lua deixa seu lamento Vale a minha xangri lá Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem Poeira, meu chão Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem Poeira, meu chão Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem Poeira, meu chão Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem, poeira meu chão Quem viu meu azul dissecando o carcara voando O verde murchando poeira, rasgando meu chão Luvem de passagem, não rega sertão Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem, poeira meu chão Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem, poeira meu chão Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem, poeira meu chão Meu eu mais selvagem, sertão na estiagem, poeira Música Legal, legal Como é que tá o nosso horário aí, Daniel? Fala aí comigo Sete horas Sete horas Então vou fazer uma saideira, né, mano? Certo? Bom, é que a gente fez uma combinação ali e falamos Mano, eu queria muito cantar essa canção Que é uma canção que eu fiz pra minha mãe Né, que afinal de contas É a pessoa Muito importante na minha vida A mais Não fosse ela, né, mano? Corajosa Tirou a gente do Pernambuco Em 88, 89 Trouxe a gente aqui pra São Paulo Lá da cidade de Palmares Viemos direto pra cá E por várias histórias da minha família E a gente não pôde mais voltar lá Saca? E acabei ficando por aqui Um nordestino, paulistano, né? Morando ali em Guarulhos E... Eu lembro muito dela Ela mora em Minas hoje em dia Sinto muita falta dela E... Difícil eu cantar essa canção inteira Mas eu vou tentar me aventurar aqui É dó É... Oi mãe Hoje eu pensei tanto em você E quando essa canção tocar Pare pra ouvir, sabe? Lembrei das coisas como eram antes Lembro... Você deitada no sofá E uma barata Vim seu sono atrapalhar E eu fui Seu donk shot Cavaleiro errante Já cansada do trabalho Vem você Pro seu castelo Sem reboco Sem TV Mas seu sorriso Diz na vida Tudo é belo Já cansada Vendo a hora de chegar Tem uma coisa que eu quero te falar Ei mãe Lembrei das coisas como eram antes Cante Por mais que tentem sufocar Se seu desejo é cantar Enxuga as lágrimas e hoje cante Cante Enfrente tudo o que vier É esforça do cabelo ao pé Enxuga as lágrimas e hoje cante Cante Por mais que tentem sufocar Se seu desejo é cantar Enxuga as lágrimas e hoje cante Cante Enfrente tudo o que vier É esforça do cabelo ao pé Enxuga as lágrimas e hoje cante Oi mãe Hoje eu lembrei tanto em você Enquanto essa canção tocar Pare pra ouvir Como eram antes Lembro Você deitada no sofá E uma barata Vi seu sono atrapalhar E eu fui Seu donk shot Cavaleiro errante Já cansada Do trabalho Vem você No seu castelo Sem e-book Sem TV Mas seu sorriso Diz na vida Tudo é belo Já cansada Vendo a hora de chegar Tem uma coisa que eu quero te falar Ei mãe Lembrei das coisas como eram antes Cante Por mais que tentem sufocar Se o seu desejo é cantar Enxuga as lágrimas e hoje cante 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 Enfrente tudo o que vier É esforça do cabelo ao pé Enxuga as lágrimas e hoje cante Cante Por mais que tentem sufocar Se o seu desejo é cantar Enxuga as lágrimas e hoje cante Cante Enfrente tudo o que vier É esforça do cabelo ao pé Enxuga as lágrimas e hoje cante Emxuga as lágrimas e hoje cante É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado a todos que trabalharam pra gente estar aqui hoje, certo? Murilo, a equipe do estúdio, meu amigo Sol, Daniel, Vitor, minha filha Heloísa, todos vocês que estão aí, meus brothers. Certo? Tamo junto. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Valeu. E, ó, terminei com o violão desmontado. Amanhã ele vai pro luthier, mano.